Olá pessoal, tudo bem? Desta vez eu vou fazer trufas que é maravilhoso tanto para você vender, ter uma renda extra como para você comer mesmo de sobremesa para sua família, seus filhos vamos começar? Pessoal, eu coloquei o chocolate para derreter em banho maria eu estou usando aqui o chocolate fracionado ao leite para fazer trufas tem que ser o chocolate fracionado está na embalagem escrito fracionado eu vou esperar derreter aqui no banho maria você também pode estar derretendo também o chocolate no micro-ondas quando estiver derretido eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal derreteu agora eu vou fazer as minhas trufas olha só pessoal estou usando aqui uma forma grande mas tem menor que essa se vocês preferirem menor coloca assim um pouco coloca em todos olha só pessoal coloquei em todos coloquei um pouco agora eu vou virando assim e preenchendo todos os lados aqui dela muito simples olha só pessoal ficou assim tá eu vou levar na geladeira deixar por 5 minutinhos para pôr a segunda camada eu já tenho um aqui que eu adiantei um pouco no processo coloquei já a segunda camada vou colocar o recheio vou colocar assim um recheio muito muito simples pessoal eu estou usando aqui sabor morango o recheio se vocês preferirem aí que eu ensino fazer o recheio vocês deixem um comentário aí que eu vou ensinar a fazer olha só pessoal agora é só cobrir levar na geladeira eu faço isso aqui e vendo na empresa dá para vocês adquirir uma boa renda todo mundo prefere isso aqui é muito saboroso muito gostoso mesmo terminei de fazer todos aqui pessoal quando estiver no ponto de desenformar eu mostro para vocês como que faz olha só pessoal já está no ponto de desenformar quando estiver bem branquecendo aqui já está no ponto tá suado tá vendo vou usar aqui foi mais ou menos umas meia horinha na geladeira muito fácil e simples de desenformar tá vendo pessoal eu fiz até mais tá como eu falei é ideal para vender para vocês tirar uma boa renda uma renda extra pessoal eu vou abrir um aqui para vocês verem tá é muito muito bom mesmo olha só saborosa sensacional pessoal vocês viram aí que é muito fácil rápido olha só que maravilha vocês podem fazer o recheio de vários sabores aí tá e é isso se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha para fortalecer o canal se inscreve também aí também tá e compartilha aí para os seus parentes seus amigos aí que está precisando aí de uma renda extra né nessa pandemia aí perdeu o emprego que precisa aí de um faturamento para manter sua família compartilha aí você talvez esteja ajudando alguém aí se você compartilhar tá bom tchau pessoal e até a próxima tchau 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 tchau